Boa tarde pessoal, estou aqui para gravar um videozinho para vocês, a pedidos aí pessoal, queria saber o que é FAB4 que eu falei no outro vídeo, então FAB4 ou FAB4 ou FAB4 como vocês queiram chamar, é um posicionamento de abertura do mercado que gera muito momento nas operações, então isso é muito bom, para que a operação americana é bom para pegar abertura e eu gosto de usar no Brasil para identificar os ativos que estão com momento de formação, de força, de alta ou de queda, para eu poder procurar ali um trade, um movimento, alguma coisa para poder operar, tá? Então como que funciona? Funciona assim, vamos botar aqui a linhazinha branca, então vamos supor que a gente tem a média de 200, aí a gente vai ter, vamos botar em verde, a gente tem a média de 20, aí o ativo ele vai fazer o que? O ativo ele vai abrir aqui, ó, então ele vai abrir aqui, com um gap, no dia anterior, por exemplo, vamos supor que o dia anterior fechou aqui, então ele vai abrir com um gap, tá? Esse gap ideal é que ele tenha um por cento, aí mais ou menos que tenha um gap legalzinho, então ele vai abrir com as médias viradas para cima, gap de alta, entendeu? E melhor ainda se ele ainda fizer uma barrinha de evento aqui, né? Então aí você começa a ter opções de trade, que depois a gente pode falar, tá? Então como que funciona? Eu procuro os ativos que estão com esses alinhamentos de média antes da abertura, então no dia anterior eu fico no mercado fecha, eu faço uma busca dos ativos que estão com esse posicionamento de média, ou para compra ou para venda, aí no dia seguinte eu fico observando a abertura desses ativos, para ver se eles vão abrir dentro de um momento legal para a gente fazer a operação, hoje foi bem difícil, tá? Mas essa semana teve alguns casos, vou puxar aqui para vocês, para vocês verem. Então por exemplo, teve na UEC, teve... Então na UEC teve, vamos lá, na UEC teve dia 3, deixa eu só posicionar o gráfico direito, então dia 3 teve aqui, ó, então na UEC, vamos minimizar aqui um pouquinho, então fechou o mercado, as médias estavam alinhadas, eu selecionei esse ativo para ficar de olho. Significa que vai dar trade? Não, não significa, mas é um movimento que pode dar algum retorno legal, vou mostrar para vocês. Então no caso da UEC, ela abriu com gap, médias alinhadas, abriu em FAB4. Aqui você até teria um trade, que seria a compra na superação dessa máxima aqui, mas eu não gosto de fazer esse trade de abertura que chama no Brasil. Pelo um simples motivo, que o candle de abertura, no gráfico de 5 minutos, necessariamente ele não tem 5 minutos, ele pode ter 3 minutos, ó, como está aparecendo, ele pode ter 1 minuto, pode ter 2 minutos, pode ter 30 segundos, porque depende do tempo que o ativo demora para sair do leilão, isso atrapalha um pouco na abertura, tá? A UEC teve um também dia 26 de maio, que eu já dei uma procurada aqui, quer ver, ó, dia 27, dia 26 teve um outro, esse foi bom. Então, ó, dia 26 de maio, então abriu, abriu com gap, gap, tá? As médias alinhadas, então na abertura, ele fez uma máxima aqui, perdeu o fundo, fez uma mínima, não deu entrada, porque ele teria que fazer um pullbackzinho para perder fundo aqui, voltou, e quando ele estava indo para romper a máxima, ele deixou um lift aqui, como se fosse um pullbackzinho escondido aqui. Então aqui você teria uma possível entrada, ou se quisesse esperar, você espera romper, agora ele rompeu aqui, fez o pullback, né? E você tem, deixa eu melhorar aqui para vocês, então ele fez aqui, uma máxima aqui, aí quando ele rompe aqui, você tem um trade, e ele seguiu o trade, tá? Um dos ativos aqui que eu separei para mostrar para vocês, a gente, a gente, a gente teve um ontem também, a gente foi um trade bom ontem, ó, então as médias estavam juntas, tá vendo? Então quando abriu, a média abriu e ficou em fabuloso 4, então ele fez um primeiro movimento, né? Então aqui tem uma mínima, tem uma máxima, tá? Então ele fez o pullback, violou, se poderia fazer a entrada aqui, ou depois esse segundo pullback é a entrada aqui, e o trade correu e foi embora. Então é esse momento que eu procuro para fazer as operações, são as operações que dão um retorno mais rápido, que a operação, normalmente, ela já vai com mais força, as que eu gosto mais de fazer. E mostrar uma última para vocês, que é o JBS, teve um de venda para vocês, JBS foi no dia 15, vamos voltar para o dia 15, dia 15, então 14, dia 15, então aqui, ó, média de 200 ascendente, média de 20 ascendente, a de 9 também está alinhada, isso é muito legal, abriu com um gap de baixa, então a gente tem aqui um gap de baixa, fez um primeiro movimento, que eu gosto muito de operar esse primeiro movimento, perdeu o fundo, fez até um pullbackzinho aqui, você poderia entrar aqui na venda, deu um pouquinho mais de trabalho, mas daria para ter saído até no zero zero aqui pelo tempo, tá? Ou quem é mais agressivo, poderia fazer uma venda aqui, nesse ponto, e pegaria essa queda, tá? Eu prefiro pegar essas assim de pullback, esse aqui não fez um pullback muito bom, ou talvez até não teria entrado, tá? Mas é isso que a gente procura. Ó, você vê que aqui no dia seguinte, não teve um FAB4, mas ele alinhou depois e acabou dando um trade bom, então ele não teve o FAB4, porque o gap foi para cima, não foi para baixo, então ele fez aqui e fez esse movimento. Quando ele rompeu aqui, ele fez esse pullbackzinho, e aqui tinha uma venda na perda dessa mínima, e o trade foi embora. Você vê que mesmo quando ele não abre no FAB4, se ele limpa essa zona de preço, preço, ele entra num alinhamento de média, ele vem e dá um trade bom. Então é isso que a gente procura, isso que é o FAB4 que a gente opera, tá? Esses tipos de operação que eu gosto muito, que o Mari ensina para a gente na sala, que ele aprendeu com o Oliver Velez, e que todo mundo conhece, né? Então é um trade muito bom, eu gosto muito, e eu procuro isso praticamente todos os dias para operar, se possível, só isso que no meu caso eu acho que é a melhor operação que tem. Beleza, pessoal? Só um videozinho rápido, e até a próxima aí, essa semana ainda ponho mais algum vídeo para vocês aí.